Toda noite em nossa cama Ela me chama pra fazer um denguinho Diz que eu sou preto gostoso E sou bom de fazer um carinho Toda noite em nossa cama Ela me chama pra fazer um denguinho Diz que eu sou preto gostoso E sou bom de fazer um carinho Você me chama de pai, o que eu te chamo de manhinha? Eu te chamo de manhinha?